Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, pela ordem, deputado Coronel Davi. Senhor presidente, eu acho que a Assembleia Legislativa precisa fazer uma gestão junto ao governo do Estado, a Secretaria de Cultura, para que a gente resolva o problema do pé da escultura do Manuel de Barros, ali da Fonspenna. Eu estava com uma pessoa de fora de Campo Grande, fora do Estado agora, nesses últimos dias, passei ali para mostrar e aí tive que explicar o motivo pelo qual o nosso grande escritor estava sem o pé dele. Então, senhor presidente, já tem muito tempo que isto vem perdurando e eu acho que, nesse momento, nós precisamos fazer uma gestão rigorosa junto ao governo do Estado ou a quem for o responsável para que isto seja resolvido. Registrado, deputado, se fizer a indicação, acho que fica mais prático, pegar uma assinatura dos 24 senhores deputados, porque acho que isso é de interesse do nosso Estado. E se precisar ajuda, a gente solicita também a assinatura de um prefeito do interior, se faz excelência, deixar o Marcelo Pé. O que o senhor acha? De Antônio João. Obrigado.